e chamar em e os caras inventando altas mentiras aí eu não jogo porque o pai esses cara aqui ó gente começou a gente tem carinho na garagem lá não tem não é nego nego no Twitter e porra eu trouxe dois carrinho aqui cara não consegue levar o bagulho a sério não tio na moral não dá para jogar contentar que não velho eles ficam treinando o carrinho não vai ficar bugando o cast ou com o escudo não hein já manda logo o papo você vai jogar contra os pro player aqui do Rainbow Six os cara só sabe quebrar carrinho aí chega aí chega aí vem cá vem cá vem cá põe um raizinho aqui putz acabou deixa eu pegar aqui e ele já quer estragar o nosso chat essa aí não cola mais aqui não já eu vi o pro já eu vi o pro falou aí peraí 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 que a gente achou Brawl Brawl só vai mais essa aí essa é boa você não conhecia não é mas já tem um termite aqui começou o pau tá aranha tá fácil pra caralho tá matando o dono da bola velho uou nem vídeo de velho relax relax olha tem um deitadinho no fundo lá ó Stole 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 vem pra mim vem pra mim aqui você tá aqui cara Não dá não dá pra mim dá para mim me dedar aí mano ou aí a mãe já foi um deitadinho morre aí você é mó tarefa hein Cauê posta posta ele ia da mãe velho eu sou sorte tem que ser, tem que ser devorei pra batalha cheater chater mesmo Pô, é contra intact mesmo no X1 aí? Não dá não, mano. Vou pro outro lado. Não, o Patife tá contigo. Calma, velho. Não, vai lá, vai lá. Mas quem é Patife e você contra intact Cavaco, né, velho? Cavaco vai carregar agora, tô sentindo isso. Pô, tá maluco, velho. Parar de falar que o mamão já tá suando já. Marcado. Pega o refém, Patife. Pega o refém, Patife. Pode proteger o container assim que a ameaça for neutralizar. Nofax, ajuda lá, Nofax. Ajuda lá, Nofax. Vai, vai, vai. Você ajuda aqui, Nofax, por favor de Deus, velho. Cavaco. Ah, não. Acabou maluco. Caraca, mano. Mano, eu nunca usei. Eu nunca consegui usar isso, Cavaco. Ah, olha isso. Tá aqui sujo. Não dá, mano. Foi boa, foi boa, foi boa. Olha isso, mano. Aqui a habilidade, ó. Olha, velho. O cara só dá tiro no Battle. Tem que operar o joelho. Tomar no U. Nossa, velho. Desesperei ali. Acabou a bala, mano. Na hora. Desligamento. Acabou a bala, não consegui te matar. Isso que é pior, mano. A facada pegou muito longe, velho. Peraí, 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 peraí. Vai nascer aí mesmo? Hum, vamos. Pode ir. Cala a boca. Pode ir, pode ir. Ele é o nosso time, Paty. Pode ir, não, não. Pode ir. Pode ir aí, Cauê. Ó, legal isso aqui, jogar todo mundo junto. Eu gostei. Não é, é. A zoeira mais mala. Os caras falam, vai aqui, tá escondindo o mato, tá procurando o cara no mato. Depois eu vi que era eu que tava no mato. Mano, ou no fax, no fax. Aí tipo, mano, você tem que desligar o ratão daqui a pouco, hein? Pra gente ganhar isso daqui. Que nem aquele lá, né, mano? Até o 2.2. Não, já tá no 3.6 ou no fax, se eu atrasar, do caralho. Mas o 2.2 funciona, assim. Não, funciona. É na cozinha, é na cozinha, é na cozinha. Caralho, caí no janeiro. Ah, não tô acreditando em táxi, não tô acreditando. Eu não tô acreditando em táxi. Esse cara é muito bom gol, velho. Caralho. Eu sou um mero enfeite. Mano, na moral. Caralho, Itact fingiram de decoração, velho. Não, não, Itact... Nossa, velho. Mentira, velho. Itact fingiram de decoração ali, velho. E os caras não acharam, velho. Eles tão todo cantando a vitória aí. Não acharam o objetivo, sério mesmo? Claro que achamos. Mano, a habilidade é assim, mano. A gente não mostra. Eu tenho vergonha de vocês, na moral. O que é a da puta? Ah, eu caui, velho. Tem inglês na janela ali, amigos. Caralho, tô bem? Caralho. Caralho. Que delícia, cara. Olha aí. Ah, qual foi? O cara tá ganhando o gol da água. Ele é, meu pai. Pelo amor de Deus, né? Caiu aí. Pera aí. Caiu na trep. Caiu na trep. Caralho. Que pariu, velho. Olha lá. Peguei um tiro na cara dele, velho. Caraca. Isso. Ah, matei. Porra, Itact. Você é muito chato, velho. Na moral, tio. Ah, não fala assim no meu player, não, é maluco. Porra. Não fala assim no meu player. Caralho, mano. Lá fora, lá fora ainda. Vai, pelo amor de Deus, time. Que isso, estéreo? Ó, vamos, vamos se fechar aqui e deixa entrar, mané. Vamos se fechar aqui e deixa entrar. Oxe, você não é o estéreo, não. É bait, é bait. Porra, no lugar de matar... Quem que eu matei ali quando eu marotei? Eu. Ah. Ai, deixa bem. Deixa bem matar os quatro. Quero bem matar os quatro. Quero bem matar os quatro. Vamos educar. Vamos educar. Vamos educar. Acabou? Nossa foda, meu deus. Vambora. Ah, não gostei desse round. Gostei ou fode. Não, mano. Mas lembra? Lembra que a gente combinou de deixar os caras fazer esse round? Ah, é. Vamo pros patos, vamo pros patos. Ô Minecraft, vai craftar uma picareta aí, vai. Fica suave que você vai morrer agora, safada. Matar, mano, com gosto. Hum, que delícia. Ah, eu vou matar. E aí, véi. Opa, e aí, véi? Ó, para de conflitar vocês aí. Hum, tá como? Como é que é? Ô, estéreo, estéreo. Oi. Ô, estéreo, como é que é? Totalmente beatiful. Você imitou igualzinho, né? Que é um vídeo que é muito ruim, véi. Mas você não imitou nada parecido. Né? É, eu não. Eu não. Parecia um gordo cantando, mano. Ah, não. É que parecia. Ah, beleza. Muito bem. Oxi. Vamos trabalhar. Ô, time, cadê a dificuldade? Os caras não sabem atirar mais em carrinho, não? Caralho, o carrinho entrou aqui no... E aí, beleza? Não, 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 não. Errou, 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 errou. Eu vi a maratala do palco. Ai, era aqui, mano. Não caiu. Errou, errou. Adeus. Aí, nego tá botando os carrinhos dentro do barco, mano. Carinha, vai ter aquele esquemó, aquele esquemó aí, tá? Vambora, vambora. Vambora que eles não estão preparados, galera. Não estão preparados, não. Vai, marota aí, marota aí. Boa. E o pé no segundo lá. Sabe qual é a pira dessa parada? Que os caras não conseguem passar sem tomar choque. Isso aqui peça. Ana, esse aí é a sua tática. Tem alguém aí, Bativa? Tô dando uma raza, gente. Ahaeaeaa. Cadê? Ieee. Acabou. Nem vi da onde? Bora invadir, bora invadir, galera. Acabou, vai. Acabou, ganhamos, ganhamos. Acabou. Calma aí Stereo, ta com pressa tio? Olha os pixels, olha os pixels. Ganhamos, ganhamos, ali é show. Tem no carro ainda eu acho. Eu to miado. Eu defendo o contenedor meu, lógico. Stereo, puzão de merda. O cavalo caiu na parede. Tem que entrar no objetivo. Tem costa, tem costa. Tem alguém marotando na cozinha, pulou pela academia. Acabou, acabou. Ah, não valeu não. Vocês mataram o intact logo no começo. Eu não fiz nada. Foi intact, mano. Eu fui te proteger, velho. Eu atirei só no final da partida. A gente acabou. Mano, o intact... Tem que me dar umas aulas depois, hein, Tete. Das paradas que você falou. Na moral, mano, essa galera do chat é muito filha da mãe, mano. Na moral. Respeita o chat aí, ó. Que otário, mano. Ela falou novo moderador, Steve. Meu Deus do céu, velho. Caraca. Doente. Eu não entendi, amigos. Engraçado isso mesmo, hein. Olha aí, mais um sub na área. Caraca, é. Eu esqueci que vocês não entendem, senhor. Caraca, você não entendeu o motivo. Entendi, amor. Desculpa, você me perdoa? Eu não sou pirata, é verdade. Não sou. Não sou. Não sou. Que paixão. Seja bem-vindo, meu brother. Estamos juntos, hein. Chega um sub novo na área e a gente tem que ficar feliz, né? Pô, lógico, tio. Agora eu ficar rico. O dólar tá custando 60 reais. Em cima. Não foi em cima, tem medo de marotão. Não é em cima, né? É em cima, é em cima, na suíte. Eu mude. Não, não, mentira. Ó, gente, eles descobriram. Vamos mudar de lugar. Muda a bomba, muda a bomba. Carrega o contender aí, mano. Pega a bomba e chega no cu. Isso aí, Marginal. Faz aí que você manja. Entendeu já. Exato. Tem anos de experiência. Anos. Aquele acordo, Marginal. Nossa vitória vai ser tua vitória, hein. Só fiz isso uma vez. Uma vez na vida e uma vez na morte, só. Legal, valeu isso. Nossa. Ah, acabou. Boa, boa. Caralho, boa. Essa macetada de vocês aí. Boa. Eita filha. Boa. Boa, vambora. Essa aqui eu não quero nem atirar. Tá no quarto da criança, Stully. Cuidado. Boa, vambora. Vai mentir pra tua mãe, velho. Nossa, velho. Tua mãe, velho. Se eu concordar... Vai em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Embaixo ali. Passou um cara na varanda embaixo ali. Ali, ali, ali. Aí. Pode atirar, pode atirar. Sai daí não, Fax. Sai daí não, Fax. Sai daí não, Fax. Ah, de novo, mano. Nossa, meu Deus. Que pariu. Caiu o Draco. É, vai lá. Vai logo. Galera, esse é meu time, hein. Sai. Nossa. Caralho. Ai, fugou. Fugou. Imaginal, tem aí, ó. Em cima de você, no telhado, tem. Ó, o cara em cima do telhado, tio. Que mundo. O Draco. 2x3, hein. Porra, tive que ruxar. Tá muito sem graça. Não ruxa não, gente. Nossa, mano. Mata ali em cima, velho. Ah. Estério me passou, tio. Na moral. Prende zigueira. Prende zigueira. Vambora. Prende zigueira. Prende zigueira. Prende zigueira. Acho que tem mais uma, hein. Se ficou na programação pra dar. Ah, tem mais uma. Tem mais uma. Vai, vai, time. Vira aí, caralho. Vamos fazer tegrar esse jogo aqui, parceiro. Ih, agora é hora da virada nessa porra. Pô, você já viu a estratégia, né? A estratégia é matar o intact já era, fi. Cara, eu estou entrapalhando todos os meus pixels já, mano. Vai, mano. Aqui é profissional, né? Galera, tem uma... Não sei a ulti que é, mas é profissional. O story tá querendo cavar uma vaga na pain, né? Então ele tá matando o intact pra mostrar quantas currículos de cara. Eu tenho que mostrar que o tempo é bom, cara, véi. Vai mandar de currículo pros caras aí, ó. Eu matando o intact aqui várias vezes. Várias vezes nessa live, né? Tá todo mundo gravando sua live aqui, ô, seu 7. É o currículo. Tem como ter a localização do conteúdo tecnológico. Vai, 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 vai. É só proteger o intact, hein, galera, que a gente ganha. Ah, mas na ultima... Na ultima, na ultima do time do intact, a gente começou perdendo, e depois ele virou só o limite. Não, não pode se destinar. Vai jogar sério aí. Ué. Ué, eu fiz cagado. Eu passei lá na garagem, time. Eu passei com o carrinho show e não marcou. É, mas é lá, é lá. É lá, é lá. Não, não é lá, não, mano. É assim, é assim. É assim, é assim. É assim, eu encontrei lá, ó. Não, não é não. É lá em cima, é lá em cima. Ninguém entendeu a zoeira do Cauê. É. Batista tratante. O que que foi? Pula em sério, pula em sério. Ninguém deu, mano. Paz de me xingar, mano. Vem jogar. Ripple 6. Tá comendo um solto aqui. Tratante, mano. O que que foi? E eu esperando que nem um palhaço a tarde toda. A tarde toda? Eu entrei agora há pouco, amigo. É, eu sei. Então. Ele falou eu vou aparecer, não aparecer. Fiquei lá. Aí, não, não, não. Não vai forçar uma gorda, hein? Não, não vai forçar uma gorda. Carga de demolição pronta. C4, por dentro. What? Meu, o que que aconteceu, véi? Eita, bom no canal Vai marginal, may marginal Estoleu! 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 Matou no Marginal! Ah, achei que matou eu! Mãe, o que foi isso? Vai revanche aí, vai revanche. A gente tem que ganhar, acho. Esse round foi muito estranho, velho. É, eu também achei estranho esse round. Faz o que a gente manda? Eu achei que tem que melhorar esse time aí que eu e até te vim pra cá, mano. Não, que stolen pra isso? Vocês estão malucos? Se vocês estão fazendo o quê? Um stolen com 12 kills, velho. O time de vocês vim é nada! Não, deixa o stolen aqui. Então troca pra ti.